E outra coisa cara, estava conversando aí, isso é bom demais, isso só faz crescer o esporte, agregar as vaquejadas, essa disputa, então isso é bacana demais, como eu disse, eu estou pronto para qualquer dia, qualquer hora, entendeu? Não é conversa, não é vaquejada, eu nasci para isso aí, para correr vaquejada, Deus dá o dom a gente, cada um tem o dom de alguma coisa, e ele me deu esse dom, de correr vaquejada, entendeu? E ser campeão, não é para todo mundo não, para ser campeão, e muita gente que tenta, 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 e não consegue, graças a Deus eu sou tricampeão, e vários, vários títulos.